Música Música Aumbandu mouyo na Aumbandu mouyo na Sabali umu chedela Mine drogele Musoto wé Música Música Nisantipo lido Mamana muso Ugundo fofolo Kabofora furu labifruti Música Sabali sado Ko chegele nifada Eu sou o coco, o furo do aranje Ni furo, mãe, aranje O coro, jene, devia aranje Jene, aquela vida, malou, do meu anáwa Jene, aquela vida, jene, lakara Moussoba, kono, fade, oluye Kakila, gafuru, satouni Katafura, kamale, angoroma Koko, anu, goro, tisala Kabine, ome, moussoba Oye, nenjigilati, gafosoba Nidem, usoro, la furo, la furo O furo, gusama, ditouni Kutumumiri sababula Furu do sabula Walima udenula Uganala, walapoto, utugu yala Bihinabana, mousso, ula Kutusu mungela, ya rabi, kosobe Fualoa, furutumi, mousso, udebulo Bifuru, bibiche, udebulo Nidya, minasma, sabalibi Gafos, misa, Typu Vokele, chauye kuma kurafoka Mousso, jenga, usanija, gana, yay Então, me ele Afungi Fuala, gogotigi kundi jene A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.